Fala galera do canal, estamos aqui na nossa database porque saiu o spoiler completo da Megateam desse ano Todo mundo sabe, Megateam é quando saiu os reprints das coleções do ano E é sempre muito bom o reprint, barateia muitas cartas, facilita aí pra ter Então, bora ver, a lata desse ano está cheia de reprints bons Começando aqui pelo Fantasmei, teve reprints do Overload Tava tendo mais reprints na Megateam, mas sempre bom, quanto mais reprints melhor Aqui o rodador Psico, cara, eu acho ele muito bom, principalmente pra deck que tu tem sincro E usa bastante nível 3, ou até mesmo pra decks de rank 3, como o nosso querido BA Dragão selvagem que é ali, obrigado, cara O Savejo, muito bom, mano, já tá... eu gosto muito dele, acho a arte dele muito boa O efeito dele melhor ainda E não tava tendo nenhum reprints, né, nem uma do Overload, Dual Power Então, estamos tendo aqui na nossa Megateam E vai baratear bastante, né, porque o preço dele subiu Mais um reprint aqui do nosso Lobo da Luz do Sol, né, o Sunlight Wolf Porque já vai ter agora na Armageddon, vai ter o outro Então, pô, quanto mais reprints melhor Salomão Grande completo de lixão agora Os guardragons, né, pelo menos os que não estão banidos Fusão de Fogo, Fusão News Dragão, Guarda do Legado Mundial Essa espial tava carinha aí, bom ter reprints A hipótese da extravagância já tava tendo na nossa Tunqueio Só que, né, era 300 pila Aí o dólar subiu pra caralho Daí teve reprints, mas continuou 300 pila Então, melhor ter mais um reprintsinho aí Daí vamos ver se o preço dele finalmente abaixa, né Golpe da Bruxa, que tá sendo muito usado Num Sides, né Dependendo dos torneios, mas realmente É uma carta aí de turno 3, não pode estar ajudando Reprints dos Time Chiefs Agora O reprints das Valkyrie Os Gurus de Sub-Terror Tomara que ele venha Em um Super ou Ultra, né Porque todo mundo que joga de Sub-Terror Tem o deck completo, foil E daí o Guru, que é a carta principal Comum Isso daí estraga Gnoma Terra, que é uma carta que pode estar vindo aí Nesse novo Meta, principalmente do Zexal, né Mas é aquilo Ou tu joga com Gnoma Terra Ou tu joga de Nibiru Um completo o outro, assim Ó, que Omnidragon Browatour Que tava tendo reprint lá no CIG No deck do Dragunt Mas, né Quanto antes era reprint melhor pra nós Porque a gente nunca sabe O Konami adora mudar as cartas de estrutural Deixa eu ver, ó Armaldruck Que esse daqui Com uma 3 Monstro Link É um bom alvo pra supermonimização Só que Tava esgotado em tudo quanto é lugar Então bom Um reprintzinho, né Legal Cross-Cruzado Não era tão caro Se o jogador de Revolt Curtir Cruzado de Afra Max Bom reprint Ele tá vendo bastante play Ele é uma carta cara E é difícil de se lidar, né Quando o oponente envolve Com o Cruzado de Afra Max Sarmint Mine Teve aí reprint recentemente Mas, né Aquilo Quanto mais reprint Melhor Tamo junto Fusão do Destino Monstrosidade do Legado Mundial Bom também Principalmente qualquer Link nova Mystic Mine É É aquilo, né A Konami sempre dá reprint Antes de banir a carta Eu espero Repreensão Uma boa cartinha aí Pra tu usar no teu deck Dependendo da tua build Mais Valkyrias Aqui, ó Querubini Que tem um deck muito forte Que tá usando ela, né Que é o nosso deck de rank 3 turbo Que, na real, é nível 3 turbo Que o pessoal fica usando no nosso nível 3 Usando o Eggine de Guardrago E sai fazendo combo Então, bom reprint, né Porque tava carinha também Memórias da Esperança E nosso Conchápsula E, né Aquela secreta de 10 pila Agora vai virar de 2 conto Ai, ai Não dava querer Reprint aí de Tem Vai baratear, né Um deck que já não é muito caro Mas agora vai ficar mais acessível ainda Fasteceira Gol em Aruru Bom reprint Bujinganga Orochi Massa Esse daí que tem O deck O deck que roda só ao redor dele Do Guimajuma Vamos ver se vai conseguir Ter mais presença esse deck Reprint mais de Marinses Mais de Tem, né Marinses que agora vai virar um deckzão de lixão A Polusa, cara Muito bom Muito bom reprintzinho Melhor carta dos formatos atual, né E carta de 300 conto Enquanto antes vier um reprint melhor Vamos ver Aqui umas trapzinhas Nada muito relevante O Ivo Branco também Aquela secreta Aqui, ó Cavaleiro, Dragonidade, Romulus Talvez a gente teria Veria um reprint dele no Destructive deck do Dragun Então, né Se tu já não Se falta só ele pro teu deck Já pega aí quando vier Mas se não Só espera o dragonte A Blue Tem Que era mais cara Dos Marinses Vindo agora Vindo todos os Unchained Os Hakaishin Superestolar Cyphert Bom reprint também O resto dos coisas O resto dos tem, né Ajudando Dark Fluid Pyrofênix Que já era uma carta Que ninguém usava Daí uma secreta baratinha Agora vai ficar mais barata ainda E o resto dos Unchained Vai poder Ó, aqui, ó A Gorgona E Imperatriz Do Olho Maligno Ó, e apenas carena, cara Essa daí também tá show Tá cheio de reprint De carta, cara Desse ano, cara Tô pra te dizer Que a Konami acertou Na Mega Team Daí o Unchained De completo também Vai ficar muito Mais barato Olho Maligno Mais dos Olhos Malignos Que que tão vindo aqui Pernas Interessantes Tracker Dragon Bom Aqui agora começa A surpresa Que a Konami também Tá reprintando Um Fint Chaser Então Quem queria ter o deck Aqui das Marcas Nas Agrícolas Vai poder finalmente ter Por causa que Poxa, era um deck Nem for fun Eu acho E o bagulho Tava custando O olho da cara Impossível Agora com todo o deck Reprintado Vai ficar muito melhor Pra ter Fasticeira também Completinha A Fasticeira Rain Era a única Que tava cara Porque a VR Também teve reprint Nesses tempos Então Agora todo mundo Vai poder ter O seu Fasticeira E Olho Maligno Cara Esse daí Eu curti muito Acho muito massa A temática Do Olho Maligno Só que né Cara For fun E o olho da cara Pô Pra que eu vou pagar 600 conto No for fun Se eu posso pagar 200 no Salamangrate Completo Olho Maligno Completão Vai tá muito Mais barato Fizou uma Jocalizada Daí aquelas cartas Da meme Que a gente viu No vídeo Da Konami Que só salve A trap Que se salve Nosso querido Dragun Que vai chegar Pra quebrar o meta Só que lembrando Essas cartas Aqui normalmente Vem o que? Na Mega Team Em 3 pacotes E um pacotinho Com as promos Só que esse ano Não vai ter promo Então A esperança Que todo mundo Tava rezando Que o Dragun Fosse promo Pra ele ficar baratinho Acabou Então Separei uns Trezentão Na carteira Pra comprar um Dragun Então isso aí galera Eu curti muito Os reprints Dessa Mega Team Essa Mega Team Tá insana Nossa senhora Principalmente pra player Como eu Que é player Assim ó Se a carta Tá mais que 20 Pila Já dá muito No bolso Comprar Então cara Eu vou curtir Mas ainda tem que esperar Ver como é Que é Que nem o Savage Dragon O Barreload É capaz da Konami Colocar ele como Prismatic Secreta Rare Daí O que acontece Tem ele na versão Ultra Rare Daí você bota ele de prismático O preço dele é capaz de subir E não diminuir Então isso dificulta ainda Temos que ver Como é que vai sair As raridades Pro Rachel Eu acho que ainda Vou fazer um videozinho Falando se vale ou não Vale a pena investir Então Valeu Falou Tchau 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 Tchau